Galerinha, seguinte mano, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo super mega hiper legal, tá bom? Nesse vídeo de hoje galera, eu vou fazer uma coisa que vocês vão ver já já, mas antes eu tenho um desafio que vai ser Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que vai ser ovelha, tá bom? Comenta ovelha, porque ó, tem uma ovelha já aqui, então quem comentar vai ganhar coraçãozinho no comentário, tá bom gente? Eu tô de olho, eu tô esperando aí ó, ovelhinha aqui ó, bonitinha, opa, desculpa ovelhinha E enfim gente, eu quero aproveitar também e mandar um salve pra algumas pessoas que me seguem no Instagram Então se você quiser ganhar um salve, vai lá no meu Instagram, me segue, deixa eu te chamar foto e também comenta, tá? Então vamos lá, um salve pro Romulo Carvalho, Brian, Augusto, Ricardo, Peixinho Uxirra, Lucas Ruda, Borges, Ana, Enzo, Matheus, Dan, Cristal, Biel e também pra Lana Pires, tá? Beijão galera, muito obrigado de verdade gente, bom ó, peraí, nossa eu peguei uma muda aqui agora Enfim, oi, tudo bem? Tudo sim, e você? Bom galera, eu tô no mundo aqui hoje da minha ex-namorada galera, exatamente, a Gabi mano, por quê? Porque simplesmente eu tava afim de jogar e aí eu falei, ah mano, eu não quero jogar, ah não, tem um negócio de abelha aqui né, tem que ter muito cuidado Eu falei, eu não quero jogar sozinho né, a Sara essas horas deve tá dormindo né, porque eu tô gravando esse vídeo de manhã Então ela deve tá no último sono, então eu decidi entrar aqui só pra ficar de boa e tudo mais né Mas eu espero que ela não fique com aquelas palhaçadas de sempre né galera, mas eu tô afim de aprontar alguma coisa hoje galera, sabe? Tipo, eu não sei o que que eu posso aprontar aqui, mas o que que vocês acham que eu, eu quero fazer trollagens com minha ex-namorada velho Sério, de verdade, eu quero fazer até na vida real também, envolvendo a Sara, então comenta aí o que eu vou fazer Bom, eu tô bem né, continuo linda como sempre Nossa, que convencida, nossa que convencida hein, meu Deus Mano, como sempre né galera, como sempre E bom, tem essa vila aqui, nossa tá bem bonitinho galera, ó, tem o golem Opa, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui gente, vocês sabem né? Cenoura, exata, mano, eu não preciso falar nada né gente, eu não preciso falar nada Ó, quem souber aí o que que vocês tem que fazer quando vêem a Cenoura aqui no canal Vocês, sei lá, comentei que eu quero saber o que que vocês tem que fazer Eu quero ver se vocês estão ligados mesmo, tá bom? Ok, bom, eu quero achar baú, mas não tem baú por aqui Bom, como assim, você mesmo disse que eu sou linda? Todo mundo fala isso Que? E eu nunca? Vou falar assim, eu nunca disse isso né? Mas ok galera, ó, ela tá aqui de boa, é, é, beleza Eu quero só, vou perguntar, cadê o seu bebê? Cadê o seu bebê? Nunca mais ouviu o bebê tela né galera? Ela, acho que ela tá deixando bastante com a babá, eu acho, se eu não me engano mano Ops, era segredo, o bebê tá por aí Ah, tá, entendi Nossa, tá, não entendi muito bem não, tá por aí, o bebê é criança Como que o bebê vai tá por aí sozinho mano? Hoje é, é o filho dela, como assim? Tem de, tem de nada na verdade né? Nada na verdade né? Mas ok, ok, fazer o que né galera? Faz parte da vida, faz parte do universo É, blá 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 Enfim né? Mas, mas eu falo assim ó, ela tá aprendendo, ele tá aprendendo a andar Ah, que legal Mas, ei Gabi, deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar Como anda a sua vida amorosa né? Porque, depois que a gente terminou Faz muito, muito tempo que a gente terminou galera Meio que cada um seguiu seu rumo né? Eu tô namorando com a Sarah e tudo mais Ela teve uma relação com o irmão da minha namorada Tá? Eu não sei se eles estão namorando Eu não sei galera, ainda eles não deixaram claro nada ainda Tá? Então eu preciso, sabe, descobrir isso Tá galera? A gente vai descobrir isso tudo junto Ela falou assim ó, é... Com as pernas, bebê Ué, na verdade as vezes acontece algo Sabe, as vezes... É... Que? Por que que ela tá mentindo assim? Porque... As vezes com o outro Que? Porque você tá mentindo Falando isso, filha Mano, como assim, velho? Não entendi isso, sabe, as vezes com você Tá, eu não entendi muito bem não o que ela quis dizer Mas, mas beleza né? Deixa eu sair daqui Meu Deus, ó Eu ia tentar dar um pulo aqui Mas, mas enfim Ops, é só um sonho meu Nossa, bem que eu queria Deus me livre Deus me livre Vamos falar assim ó Vou colocar ela na saia justa aqui agora Seguinte Mas, e o Gregory? Né? Vamos colocar ela lá na saia justa E o Gregory? Cadê mano? Que que anda acontecendo? Mano, eu acho que eles estão tendo um caso galera Eu não tenho certeza não Opa, tem um baú aqui que não tem nada Ela já passou a faca no baú Já roubou tudo, né? Enfim Gregory, o que que tem? Ah, ah Isso, tem muito... O que você está sabendo? Ué, lembra daquele vídeo? Galera, naquele vídeo lá Basicamente Ele falou que estava namorando com ela E ela falou que ele só teve um caso, entendeu? Então eu não sei em quem acreditar Galera, quem que vocês acham que eu devo acreditar? Não, Gregory e na Gabi, mano Mano Os dois provavelmente estão mentirosos Então Eu não sei não Hum, não sei Então Nossa, eu vou falar Eu vou falar nada Ah Tá bom Você não... Tá bom, ok Ok, tá Ok, né? Eu vou descobrir Eu vou descobrir Na verdade, eu não vou nem falar que eu vou descobrir, galera Eu só vou descobrir Tipo, sei lá, mano Eu quero desvendar isso aqui Vai ser uma saga, tá bom? Tá com ciúmes para... Ai Ah, coitada Coitada, mano Mas ok, né? Bom Agora eu vou estar dando uma saída aqui E vou dar uma saída aqui, beleza? Vou dar uma saída Ó, tem um golem Olha Tem dois cavalos Ah Meu Deus Tem dois cavalos gêmeos aqui, galera Olha isso Que fofos Mano Que interessante, velho A primeira vez que eu vejo uns dois cavalos assim, gêmeos E os dois são irmãos, galera Porque os dois acabaram de nascer Vocês viram? Tipo, mano Sei lá Mas ok Tá, peraí Ela tá indo pra floresta O que será que ela vai fazer na floresta? Mano Será que eu devo espionar ela, galera? Tipo, só pra ver o que ela vai fazer Ou se ela for encontrar com alguém, mano Tá, cadê ela? Eu preciso só... Ali Pera, pera Calma aí, calma aí Eu não sei, velho Eu não sei Calma, deixa eu tentar vir por aqui Não sei se tem outra pessoa com ela Mas ela tá ali E... Tá, tá, beleza Beleza, beleza Calma aí, deixa eu comer aqui um pouquinho Porque ela não vai poder... Eu não posso ver ela, velho Eu não posso ver mesmo Deixa eu ver Eu quero... Ela tá atrás de uma árvore, será? Ah, eu não sei, galera Deixa eu subir por aqui E eu vou ver que eles vão conversar Mano Come óbvio, meu Deus do céu Senão a batata tá ruim de comer, galera Tá ruim demais Aí, pronto Pronto Ó, vou comer logo uma carne de porco aqui, ó Porque não tá dando pra ser vegetal aqui, não, velho Não tá dando, não Tá Ai, sim Verdade Opa, tem um lubinho aqui Oi, lubinho Calma Gabi Brunin Quem que é esse Brunin? Galera Quem que é... Calma aí Calma aí Mano, ela tá... Ela tá atrás da árvore ali com... Às vezes é bom, né? Mano, eu quero ver toda a conversa dele Eu também sei disso Mano, eu tenho que ficar agachado Porque senão, galera Eles podem me ver aqui Calma Mas você é bem esperto, hein? Olha esse Brunin Ele deu um... Ele deu um ouro pra ela Mano, quem que... Será que esse é o novo namorado dela? Ou só ela tá ficando com ele, galera? Deve ser só um ficante, né, mano? Eu não sei Bom, você é bem esperto, hein? Tá bom Depois nós se fala, então Galera, como assim, mano? Eu vou indo Tchau, tchau Ah Meu Deus, velho Ele ficou parado E ela saiu Mano Mano, acabei de pegar ela no flagra, mano No flagra atrás da árvore com esse menino Mano, será que ela deu um beijo nele, galera? Gente, cadê você? Não vou nem responder, mano Eu nem vou responder Será que ela deu um beijo nele? Mano Eu não duvido, tá? Eu não duvido Eu não sei Mas, mano Eu vou falar pro Gregory, velho Porque o Gregory Você não tava namorando com ela E agora você... Mano, eu acho que você tá sendo chifrudo aí, mano Eu acho que tem um vitão aí, né? Enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Muito obrigado por ter assistido até aqui E se quiser a continuação É só comentar nos comentários Não se esquece de se inscrever aí E acompanhar os próximos vídeos que vai sair, tá bom? Um abraço Até mais Um super beijo E tchau!